Pois é, a casa tá caindo pra Jair Bolsonaro, porque ele tanto babou o Trump, ele tanto se colocou como capacho do Trump, que não é que agora quem pode ganhar as eleições com muita probabilidade é o Biden, é o adversário do Trump. Agora como é que faz? Agora que você atacou o Biden, agora que você deitou no chão pro Trump pisar em cima, não tem mais Trump. O Brasil vai ter que mudar seu posicionamento no mundo, e nesse novo mundo provavelmente o Ernesto Araújo, que é o ministro das relações extraterrestres, o que cuida da nossa diplomacia e que isolou o Brasil do mundo, ele já não serve mais. E atrás dele quem não serve mais? Ricardo Salles, que tá destruindo o meio ambiente, não serve mais. Jair Bolsonaro se encontrou com o Ernesto Araújo na noite de ontem, na noite de finados, e meio que já alinhavaram que o Ernesto Araújo vai ter que sair do governo, que vá com Deus. Vou te explicar com calma o que é isso que tá acontecendo, assista o vídeo até o final, vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto, sem enrolação? Porque é assim, Jair Bolsonaro, desde que tomou posse na presidência da república, ele tomou uma decisão pelo menos irresponsável, no mínimo, no mínimo irresponsável. Ele decidiu se alinhar com o Donald Trump, pessoalmente. Foi Bolsonaro que decidiu se alinhar com o Trump. Não foi a nação brasileira e a nação americana que decidiram fazer um alinhamento. Não foi isso que aconteceu. Ele, que é fã do Trump, ele resolveu ser capacho mesmo, resolveu ser servil, e baixou a cabeça e ficou babando o Trump e atacando o Biden. Hoje são as eleições americanas e tá ficando meio claro que o Biden deve ganhar. Ainda precisa ser apurado, não se pode afirmar que o Biden ganhou, mas um grande sinal de que o Biden deve realmente vencer é que na noite de ontem, noite de finados, Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo jantaram juntos. Fizeram uma reunião que foi um jantar e meio que decidiram que é assim, que o Ernesto Araújo vai ter que sair do governo. Eu vou explicar por que que eles conversaram isso, só vou pedir pra você se inscrever no canal. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta desse tipo de informação? Então aproveita que você tá com o celular na mão, já clica, já se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos. Faz agora, aproveita e já se inscreve no canal. Pode ser? Então olha só, provavelmente com o Joe Biden presidente vai ser necessário trocar o Ernesto Araújo, o ministro das relações exteriores. Porque o Ernesto Araújo, desse tem cabimento o Brasil ter um ministro desse. Ele é responsável pela diplomacia brasileira. Mas ele é terraplanista, pra começar, ele acha que a terra é plana. Ele é negacionista, ele não acredita na ciência, ele não acredita que existe um aquecimento global, mudança climática, ele não acredita em vacinas, ele não acredita em epidemias, ele acha que ele tem que caçar comunismo, ele acha que ele tem que atacar a China. É um cara completamente desorientado, um cara desse. Esse é o cara que é responsável pela diplomacia do Brasil. Mas antes mesmo de ter qualquer eleição de Trump e Biden, já estava se cogitando tirar o Ernesto Araújo, porque ele começou a dar prejuízo. Lembra que ele atacou a China? Ele foi atacar a China. Não sei por que ele teve que arrumar encrenca com a China, por causa da epidemia. Mas ele foi atacar a China. Lembra do tempo que a gente teve também as questões com a Venezuela? Ele não teve que arrumar problema com a Venezuela? Ele não foi arrumar problema lá com os palestinos, com os árabes em Israel, querendo mudar a embaixada de Tel Aviv pra Jerusalém? Ele está provocando prejuízos. O Brasil está ficando isolado no cenário internacional. Uma pauta radical. O Brasil está andando em países dos mais radicais, dos mais extremistas, e está se afastando do mundo democrático. Então ele já começou a trazer prejuízos. Por exemplo, a Argentina está cada vez menos comprando do Brasil e está passando a comprar da China. A China, que foi atacada por ele, está cada vez menos comprando soja do Brasil e está comprando soja da Tanzânia. Os Estados Unidos, que eram o que sobrariam aí de alguma parceria, agora não vai ter mais o Trump lá também. Como é que fica a situação do Ernesto Araújo? Ele já estava dando prejuízo antes. Com a derrota do Trump, agora é a pá de cal. Nós não podemos mais ter esse ministro que, olha o absurdo que ele disse, perguntaram pra ele da situação do Brasil que estava virando um párea internacional. Sabe o que é um párea? Párea é um excluído. É aquele país que tem umas práticas que não condizem com o que se espera de um país sério. E aí você fala, não, com esse daí eu não converso. Com esse daí eu não faço negócios. Esse daí eu não vou nem conversar. A comunidade internacional estava achando que o Brasil era um párea, que ele devia ficar num canto. O Ernesto Araújo vem e diz que ser párea é bom. Ah, não, se eles estão dizendo que a gente é párea, então ser párea deve ser bom. Olha que falta de noção. Agora começa a ficar meio inevitável. Vai mudar o alinhamento. Não vai adiantar achar que a gente vai fazer com o Biden a mesma coisa que fazer com o Trump. Então ele já não serve mais. Na cola dele deve sair também o Ricardo Salles. Porque o Trump era um cara que não ligava nem aí pro meio ambiente. Por ele ele queimava petróleo e dane-se. Ele soltava fumaça no ar e dane-se. Ele abandonou o pacto de Paris. Todos esses acordos aí ele saiu. Saiu da OMS. O Brasil indo atrás. Fazendo a mesma coisa. Mas só que tem uma diferença de querer imitar os Estados Unidos, né? Tem uma diferença. É que os Estados Unidos são 30% da economia mundial. Os Estados Unidos podem fazer essa maluquice porque eles têm peso no mundo. O Brasil é quem? O Brasil é um país que se desindustrializou. É um Brasil que praticamente só está exportando soja, cimento, minério de ferro. Nada mais do que isso. O Brasil está se tornando irrelevante. E vai querer imitar os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm peso pra fazer essas palhaçadas e continuar de pé. O Brasil está caindo e está dando prejuízo. Então essa política ambiental do Ricardo Salles de destrói tudo, taca fogo em tudo, passa por cima de tudo, o Biden já falou que não aceita. Ele falou que ou o Brasil muda essa política ambiental ou ele vai unir o mundo contra o Brasil. Então o Salles também já está com o pé fora porque se o Biden vencer, o Salles significa prejuízo. Ninguém mais está querendo comprar nenhum produto do Brasil porque o Brasil não respeita normas mínimas de cuidado ambiental, de responsabilidade ambiental. E o sinal mais claro de que isso vai acontecer é que Jair Bolsonaro já se reuniu ontem à noite, no feriado de finados, dia 2 de novembro, com o Ernesto Araújo. Provavelmente eles definiram, olha, você vai ter que sair. Não dá mais pra ficar aqui porque nós vamos ter que mudar o nosso diálogo, o nosso discurso vai ter que ser outro, nós vamos ter que buscar entendimento que nós não buscamos. E o Ricardo Salles também provavelmente não vai ficar porque começou, olha, a ser prejuízo. Agora o Brasil não consegue vender mais nada pra ninguém porque ninguém investe num país que não tem regras democráticas, que não respeita os direitos humanos e que não respeita o meio ambiente. O Brasil virou isso tudo. O Brasil virou uma das nações com quem ninguém quer negociar. Então ou Jair Bolsonaro muda do meio pra frente ou a situação dele fica muito difícil. E difícil não é assim, ah, vai ter impeachment, vai... Não. Quem tem dinheiro está perdendo por causa dessas maluquices, desses olavistas. Os dois são olavistas. Tanto o Ernesto Araújo quanto o Ricardo Salles. Eles estão atrapalhando os negócios. O fato é esse. Quem botou Jair Bolsonaro lá, botou porque queria ganhar dinheiro. E essa gente está perdendo dinheiro porque o Brasil virou párea internacional. Perdendo o escudo do Donald Trump, o golpe psicológico em Bolsonaro é muito grande. O Brasil nunca teve parceria nenhuma com os Estados Unidos. Não é uma parceria. Mas Bolsonaro acha que tem. Ele consegue gargantear quando o Trump está lá. O Trump não está nem aí pro Brasil e o Biden também não vai estar. Ninguém vai ajudar a gente, não. Mas agora psicologicamente a pancada é grande. Ele vai ter que mexer no governo dele. Ele vai ter que parar com essas palhaçadas porque o Biden não vai tolerar o que o Trump não estava nem aí. Fazia vista grossa. Deixava pra lá. O Biden não vai tolerar. E os dois já estão com o pé fora. E que já vão tarde. São dois malucos que não deviam nem ter entrado. Eu não entendo como que esses caras conseguem virar ministro de Estado do Brasil. Certo? Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Se quiser, torne-se membro no canal pra você ajudar a gente a produzir conteúdo. Do lado do inscrever, você tem o botão tornar-se membro. Torne-se membro que a sua ajuda é muito importante. Fechado? Um grande abraço. Eu já fui. Um grande abraço. Vamos lá.